Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast da Trivela, edição de 26 de julho de 2021. Não é edição de colecionador, não é edição paga, é edição regular. Você assiste ao vivo no YouTube da Trivela ou depois acompanha no feed de sua preferência. Se você ouve pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo iTunes ou pelo site da Central 3 ou por qualquer outro lugar que agrega, Pocket Cast. O que não falta é oferta de lugar para você ouvir o podcast da Trivela. E para a gente é um grande prazer que você, amigo e amiga, nos ouça. Eu, Leandro, e a mim me apresentam. Muito prazer. Estou ao lado de Leandro Steinme Oxará, Felipe Lobo, a Matilha da Notícia, Matias Pinto, El Riel, El Salame, que está feliz demais, né? Quanto foi? 3x0? 3x0. Clássico de Vija Crespo, jogado agora à tarde. Enfim, uma grande vitória. Fazia tempo que não tinha um placar tão elástico assim no clássico. Foi bom, foi bonito de ver. Estou assistindo um seriado, né, Mati? Você está ligado qual é? Agora só estou chamando as pessoas de Salame. E Zé Pereira. Zé Pereira agora não está no vídeo, como é que chama isso? No vídeo, no off, né? Agora está ao vivasso aqui com a gente. Dá-lhe, Zé Pereira. Tudo bom? Tudo bom, e a mim, Lobo, Stein, Matias, tudo em paz. Dentro do possível, como sempre, né? Como foi comentado no programa passado, eu já consegui me vacinar, então isso já traz um certo alívio. Mas o roteirista do Brasil, ele resolveu anexar mais um capítulo aí também para a pauta do futebol em perspectivas diferentes que a gente vai comentar aqui hoje. Vamos comentar. A justiça anula a eleição da CBF. Eu vou querer ouvir bastante porque estou perdidinho, perdidinho no tema. Aliás, né, é muito mais água do que a gente pode beber o mundo, né? Tudo que a gente faz, né? Música, você quer ouvir música? Você não vai ouvir todas as músicas que tem no mundo, né? Você não consegue. E o esporte em tempo de Olimpíada é isso. Agora a Sport TV me abriu 40 canais. Eu estou ficando completamente louco. Eu acabo não vendo nada e vendo tudo. Por exemplo, o handball. Eu vi o Brasil, mas eu também não vi. Porque você vai ver, né? Deve ter outra coisa. Aí vem o judô, aí vem o taekwondo. Aí você quer dar aquela bisoiada no tiro com arco. No fim das contas, eu estou desinformado. Já jogo limpo com o ouvinte do podcast da Trivela. Mas o Lobo, Stein, o Zé, o Matias estão informados. E eu vou bater essa bola com eles. Abrindo aspas. Não existe patriotismo no Brasil. Eu queria uma música triste, mas não vai dar, né? Não existe patriotismo no Brasil. Se existisse, nossos ídolos seriam respeitados. O único lugar em que a história não conta é no nosso país. Fora dele, as pessoas respeitam muito. Porque sabem que a história não é por acaso. Ah, Dani Alves, vá caçar assunto com quem tem tempo pra você, Dani Alves. Vai caçar assunto com quem tem tempo, cara, sabe? Não é possível. Como é que se formula? Como é que isso sai da sua cabeça, cara? O que você quer mais de respeito, de idolatria, de carinho? O que você quer mais? O que a gente está devendo pra você, Dani Alves? O que o Brasil e o brasileiro estão devendo pra você, Dani Alves? Fecha aspas pra mim também. Um abraço pra Michel Megi, Guilherme França, Guilherme Bernardes, Douglas Sampaio. De Uberaba, o Douglas Sampaio, o Pierre Lapalú. Baita nome, viu? Você aparece aqui, eu acho muito bonito o teu nome. Pierre Lapalú. Felipe Castro, de Santa Cecília. Um abraço, viu? Boa noite pra você também, Bacharel. E mandar um abraço todo especial, né, senhores? Deixa eu abrir aqui, ô lobo. Todo especial. Um abraço pro nosso companheiro Rafael, né? O Rafa mandou umas imagens muito legais com uniformes da Trivelo, uniformes pra gente, enfim, talvez um dia vire camisa de verdade. Ô Rafael, entre em contato comigo, por gentileza. Eu tenho fascínio por mock-ups, né? Isso chama-se mock-ups, né? Desenho de uniforme. Tenho fascínio por isso e uma demanda grande que talvez a gente possa fazer negócio. Eu tenho um país imaginário, né? Como vocês, algum de vocês sabem. Eu preciso fazer meus uniformes. Me procura, Rafa. E obrigado pelo carinho. Vamos começar a conversa séria aqui. Peraí, que agora eu perdi o roteiro aqui. Processo do Ministério Público de 2017 anulou a Assembleia Geral da CBF daquele ano, de quatro anos atrás. E, por consequência, isso anulou a eleição da Confederação Brasileira de Futebol. Feita, portanto, em bases que se tornaram, a partir do que o Ministério Público entendeu hoje, ilegais. A gente vai explicar tudo isso e quem começa a falar sobre é você, Felipe Lobo Batista. Salve a mim, salve todo mundo. O Zé, o Matias, Stein e todos os nossos ouvintes. Só para avisar que o do Rafael, ele já tinha feito um para a gente, fez várias coisas legais. Dessa vez, o uniforme era até do... Em homenagem ao Trajano, fez uma camisa do América. Muito, muito legal, Rafael. Se você quiser divulgar seu trabalho fazendo isso, pode mandar para a gente que a gente manda, porque isso é muito legal. Muito bem feito. Ele fez uma camisa do América com o nome do Trajano, com a Central 3 como patrocinadora, com o Trajano na frente como patrocinador. Ficou espetacular. Bom, vamos lá, né? Essa questão da CBF, acho que vale explicar um pouco o que aconteceu. A anulação não foi diretamente da eleição da CBF, foi da Assembleia Geral da CBF em 2017, que já tinha gerado na época revolta de muita gente, curiosamente não dos clubes, né? Que até na época, eu até estava falando com o Stein aqui, porque na época a gente fez um texto falando que era um golpe da CBF contra os clubes, e os clubes são subservientes e são até hoje. Quase sempre. O que mudou? A lei de responsabilidade fiscal aprovada no Congresso naquela época mudou algumas regras, valia para várias confederações, na verdade, e as federações eram obrigadas a fazer os clubes participarem das assembleias. Isso era uma tentativa, isso entrou na lei de responsabilidade fiscal, porque os clubes, como vocês todos sabem, né? Todos os nossos ouvintes devem saber, devem para o governo, devem para o fisco. Para entrar, então, num programa de refinanciamento, os clubes tinham que aceitar, as federações tinham que aceitar tudo isso, e, portanto, os clubes teriam que participar do processo de assembleia e de eleição, consequentemente. A CBF deu um drible nisso. Qual que foi o drible? Fez uma assembleia geral com as federações, que são 27, e determinou, naquela assembleia, que as federações teriam peso 3 na eleição, e os clubes da Série A, que são 20, teriam peso 2, e os clubes da Série B, que também são 20, teriam peso 1. Isso, claro, permitia que as federações continuassem com poder absoluto, porque se todos os clubes se unissem em torno de um candidato, ainda não seria suficiente para derrubar. E a gente sabe que as federações estão no bolso da CBF, porque a CBF paga poupudas mesadas em forma de repasses para essas federações, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma fiscalização sobre como vai ser usado esse dinheiro, porque passar o dinheiro não é o problema, exatamente. Porque, em tese, as federações têm esse papel. O problema é a falta de fiscalização e controle sobre isso. E essa é a própria estrutura de poder da CBF, né? Porque a gente tem que lembrar que são os presidentes das federações que votam no presidente da CBF, né? E eles, por sua vez, são eleitos pelos presidentes dos clubes, né? É uma eleição bastante indireta, né? Além disso, eles criaram o que a gente passou a chamar de imprensa, passou a chamar de cláusula de barreira, que basicamente significava que para todos os candidatos a presidente da CBF, era preciso uma anuência oficial de oito federações e de cinco clubes. Ou seja, um candidato, para ser candidato oficialmente, precisaria de, no mínimo, oito federações estarem com ele. Essa cláusula, obviamente, cria um problema muito sério, porque nenhuma federação queria ir contra o presidente da CBF. Na época ainda era o Marco Paulo Del Nero, mas, enfim, depois o Del Nero caiu e a gente sabe como tudo isso aconteceu. Mas isso se tornou, então, quer dizer, na verdade tinha duas barreiras, né? Uma era a questão do peso e outra a questão de você precisar dessas federações apoiando além dos cinco clubes. Os cinco clubes talvez fosse fácil, né? Cinco clubes poderiam se unir, mas oito federações seria difícil. Mesmo tendo 27, a gente sabe como funciona a estrutura de poder no Brasil. Isso, na época, gerou muita reclamação dos autores da lei. O deputado Otávio Leite, na época, que foi o relator do Profute, e lembrar, né? O Profute é um dos mil e um projetos de refinanciamento de dívidas que o clube de futebol tem mais parcelamento de dívida que qualquer outra empresa nesse país, né? Nenhuma empresa tem tanto benefício quanto clubes. Aliás, para fazer o projeto de lei para transformar em empresa também, eu adoraria que a Trivela tivesse aqueles termos lá. A gente não tem. A gente paga os impostos regularmente, normalmente, sem as condições benéficas que o governo... Não só o governo, este governo que está aí, tá? Só para ficar claro. Todos os governos fazem... O Lula fez, o FHC fez, a ditadura fez pra cacete. Então, não é só um governo específico. Não é o governo Bolsonaro. O Congresso e tudo sempre fizeram isso. Então, tudo isso foi anulado por essa decisão porque consideraram essa decisão ilegal. Então, quer dizer, a decisão não cumpria a lei de 2015 porque essa assembleia foi realizada sem os clubes. Os clubes não puderam votar no seu próprio peso de eleição e isso estava previsto. A CBF alegou, na época, que não era uma assembleia eleitoral, portanto, os clubes não tinham que participar. E, além disso, justificou de forma descarada com o seu Walter Feldman, que é um senhor cara de pau, dizendo que as federações tinham que ter peso 3 porque elas representavam os clubes que não estavam na Série A e B e representam mais de 1.200 clubes pelo país. Portanto, elas tinham que ter maior peso, o que é, obviamente, cascata. Então, foi isso que foi anulado. Como as bases do funcionamento da eleição foram anuladas, a eleição, portanto, não pode valer. Se a regra da eleição foi anulada, a eleição é uma consequente, sofre a anulação também. Então, é isso que está em discussão. Acho que daí em diante a gente pode falar sobre as outras coisas, mas esse ponto especificamente, essa ação é de 2017, e já entrando no ponto de vista do que eu acho, essa é muito justa, porque foi um drible da legislação. A CBF driblou. Esse argumento que a CBF está usando de somos uma entidade privada, fora governo, show, isso daí é uma bobagem, porque você tem que seguir as leis do país. Isso é uma lei. E os clubes tiveram que aceitar, e a CBF e tudo mais, porque esses refinanciamentos maravilhosos que eles conseguem com taxas que ninguém no mundo consegue, quer dizer, ninguém no Brasil, pelo menos, no mundo deve ter mais picareta, mas... Então, assim, não adianta dizer que é uma entidade privada, porque a entidade privada também tem que cumprir as leis do país. Então, a gente já começa por aí. Então, acho que esse é o ponto. E aí, acho que a questão que mais gera estranhamento, pelo menos para mim, é a questão dos interventores, né? Foi nomeado... Eu entendo também que não existe muito precedente disso, né? Tem a questão do estatuto da CBF, indica um dos diretores, o diretor mais velho a assumir, porque todos os vice-presidentes também seriam destituídos, né? Eles também foram eleitos, então, portanto, nenhum deles é válido. O diretor mais velho teria que assumir pelo estatuto da CBF. E esse é o ponto que a CBF bate, que, portanto, a decisão é ilegal, porque não pode ser o Landim, que é o presidente de um clube, e o presidente da Federação Paulista. Foram os dois interventores nomeados, ainda não aceitaram. A partir do aceite deles, eles teriam 30 dias para fazer a eleição e depois sairiam do poder. Esse é só um grupo de intervenção. E o próprio Coronel Nunes, que atual é presidente em exercício, continuaria no cargo nesse tempo também. Mas os interventores seriam os responsáveis pela formulação do processo eleitoral. Então, acho que deu para resumir um pouco tudo o que aconteceu aí nessa tarde de hoje. É basicamente isso. Quero ouvir tua voz, Leandre Stein. Acabei que eu não te dei oi, eu fiz um oi geral aqui, ainda não consegui ouvir nenhum tostão de sua voz. Mas que tal para você? Acho que o Lobo colocou bem aqui, digamos assim, de maneira profunda, o lead da coisa. Agora a gente está informado sobre. Que outra camada de debate a gente pode ter a partir disso que a gente ouviu o Lobo, disso que a gente sabe sobre esses acontecimentos infames ao redor da CBF? Boa noite a todos. Para quem está vendo ao vivo, boa noite. Boa qualquer coisa, quem está ouvindo só. O Lobo explicou bem a situação e acho que são vários pontos de discussão a partir disso. Acho que até um que eu gostaria de aprofundar, que ele até citou, foi a questão de ser um pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ainda em 2017, e que somente quatro anos depois ele acaba acatado pela justiça. e acho que transmite uma sensação de oportunismo, de oportunidade diante da situação da CBF. É algo que poderia ter sido feito antes da própria eleição do Caboclo, que foi em 2018. Se estava clara essa ilegalidade, por que não foi feita na época da eleição do Caboclo? Porque tinha interesses por trás. E agora, com uma situação aberta, uma situação incerta dentro da CBF, esse pedido de quatro anos atrás acaba sendo acatado. O juiz, até na decisão, ele cita uma motivação dentro disso. Ele fala, abre aspas, tendo-se em vista o evidente risco de dano em se perpetuar a situação irregular, ainda mais no momento atual no qual o presidente encontra-se afastado, gerando-se situação de total insegurança e publicamente de desprestígio para a instituição ré e para o futebol em geral, fecha aspas. E nisso ele aponta, por uma situação de insegurança e desprestígio, uma certa preocupação de que se perpetue tal irregularidade, mas parece um senso mesmo de oportunismo dentro disso, porque a situação já era de insegurança antes, já era de irregularidade antes, já era de benefício de status quo antes e acaba sendo tomada diante da porta aberta pela situação do caboclo, que está afastado provisoriamente pelo assédio moral e sexual denunciado contra ele. Ele até tenta reverter isso no STJD, mas continua afastado. E aí acho que tem essa porta aberta para que a decisão seja tomada. Então acho que é uma questão importante de discussão, por que isso foi realizado justamente agora, quando o pedido do Ministério Público já tramitava há quatro anos. Outro ponto, dentro das falas do juiz, que eu acho interessante destacar também, é que ele fala que ele destituiu a chapa eleita do caboclo, mas essa destituição não acontece imediatamente para evitar consequências na organização do futebol brasileiro para que isso não tenha um impacto direto no momento, segundo a justificativa dele. E aí ele fala que a manutenção do Coronel Nunes como presidente, sem qualquer tipo de intervenção mais direta, e dos próprios diretores, dos vice-presidentes eleitos na chapa do caboclo que foram mantidos, ele faz isso para evitar uma, e aí abre aspas de novo, uma situação de grave risco de dano em segurança geral e o risco de gerar uma calamidade aos campeonatos, fecha aspas. Então, de novo, ele acaba manobrando essa decisão dentro de uma situação em que o caboclo está claramente enfraquecido e em que se pode discutir essa mudança de estatuto. é interessante destacar também que os interventores, o Reinaldo Carneiro Bastos e o Rodolfo Landim, eles vão agir, em teoria, ao lado do presidente da CBF atual, o Coronel Nunes. Eles têm 30 dias para realizar essa revisão das alterações no estatuto que o Lobo bem destacou, essa questão da inclusão dos times da Série B, principalmente o aumento do poder de voto das federações, vai ter uma discussão quanto a isso para que se realize um novo pleito. O Landim e o Carneiro Bastos não precisam necessariamente aceitar, eles têm cinco dias para manifestar a resposta quanto a isso, e se eles aceitarem esse posto de interventores, eles não podem se candidatar à presidência da CBF, tem esse empecilho. E aí acho que a discussão pela escolha dos dois, o Bonso até colocou na nossa conversa hoje, falando que tem uma questão de serem... Cadê o Bonso? Está de finelinho hoje, pediu para não participar, acho que tem algum compromisso. Tá bom, compromisso olímpico. Talvez. Nessa questão dos interventores, é importante destacar, então, que eles não podem se candidatar à presidência, e que dá uma impressão de que foram escolhidos os mais poderosos entre os componentes do antigo colégio eleitoral. O antigo colégio eleitoral da CBF, antes das alterações de estatuto, eram as 27 federações, pega-se a Federação Paulista, que é a mais rica, a mais poderosa, o presidente dela, e os 20 clubes da Série A, escolhe-se de maneira arbitrária o Landim, que é o presidente do clube mais rico do país. O juiz até justifica falando que foi escolhido o presidente do Flamengo por ser um clube de expressiva torcida, mas a gente sabe que tem uma relação de poder muito maior aí dentro disso, e que acho que as peças nesse tabuleiro, elas vão se movimentar durante as próximas horas e vão deixar mais claras como está sendo essa disputa de interesses dentro dessa intervenção, e dentro desse remodelamento de estatuto, porque é uma porta aberta, principalmente para os clubes, para tentarem embarrar essa mudança da CBF, que privilegiou muito as federações, e privilegiou ainda mais o sistema eleitoral antigo, o sistema de poder antigo, tanto que o caboclo não é nada além que um escolhido pelo Del Nero, já suspenso pelo seu envolvimento em casos de corrupção na FIFA, para perpetuar esse poder, tanto que há denúncias de que o Del Nero continuou mandando nos bastidores, apesar do racha entre ele e o caboclo. E acho que outra questão importante também para a gente pensar, discutir, esperar para ver o que vai acontecer, é a postura da FIFA, porque a FIFA, ela diz que não se pode, entidades públicas, entidades estatais, elas não podem interferir nas federações nacionais, algumas federações costumam ser suspensas por isso, mas não necessariamente a FIFA age assim sempre por uma questão de interesses, de relação de poder, e isso que acontece na CBF, pelo que a gente sabe, de cisão que existia entre o infantino e o caboclo, esse tipo de intervenção para mudar o que tem lá dentro, pode ser de interesse da FIFA, e pode ser que a FIFA deixe essa história passar batida em seus bastidores, então acho que a postura da FIFA também é algo determinante dentro dessa história, a gente vê um pouco como será essa relação e vê como a FIFA pode se aproveitar desse momento para se, talvez, reaproximar da CBF, ou se aproximar mais dos clubes num momento em que há uma porta aberta para mudança, porque, enfim, o infantino tem todo esse discurso de repaginar a FIFA, e a gente sabe que, na verdade, ele está construindo um novo tipo de relação, um novo tipo de poder interno, né, sem casos, sem denúncias de corrupção até o momento, mas com muitos dos mecanismos antigos, de, enfim, de privilegiar federações, de se aproximar de centros de poder, então acho que a FIFA também é um ator dentro dessa história para ver como ela vai lidar com essa questão, dessa abertura que existe de mudança na CBF, né, a gente não sabe ainda se pode ser realmente uma mudança prática, mas é um cenário aberto, principalmente desde a denúncia que tirou o caboclo ao menos provisoriamente do poder enquanto é julgado, é investigado o assédio sexual e moral dele, e aí acho que também vale a gente colocar as afirmações da CBF, né, o Lobo até falou as afirmações da CBF para tentar barrar a decisão do tribunal, é uma decisão de primeira instância, então a CBF pode recorrer e segundo a matéria publicada pelo UOL deve recorrer, o Lobo até salientou essa posição de que a Assembleia das Federações não era uma Assembleia eleitoral, por isso pode mudar sem contar com os clubes o que parece nada mais que uma bravata, uma desculpinha para limpar essa manobra que eles realizaram, a CBF também justifica falando isso que é uma entidade privada que a justiça ela não tem atribuições suficientes para interferir internamente na CBF e também a própria nomeação do Landim como interventor pode ser um elemento para a CBF tentar barrar essa instituição na justiça já que e essa realização de mudança de revisão de estatuto de nova eleição que é o que a CBF tenta barrar porque o Landim ele não pode ter concomitantemente um cargo no clube e um cargo na confederação conforme o estatuto da CBF então deve ser mais um elemento para a CBF tentar barrar então acho que é preciso a gente ter bastante claro que é um mais um elemento no jogo político essa decisão do tribunal por enquanto não está muito claro o que fez o tribunal agir nesse momento embora a questão da porta aberta seja bastante clara e a gente vai ver de novo uma disputa de bastidores entre as federações que se a gente pegar principalmente nos tempos do Ricardo Teixeira o Ricardo Teixeira quando chegou a CBF ele soube manipular muito bem essa estrutura de federações para mantê-lo no poder contra os clubes num momento em que os clubes parecem até fortalecidos por algumas discussões enfim por pelas diferentes discussões que a gente já teve aqui no podcast durante os últimos programas de poder dado aos clubes e agora surge também essa porta aberta para que eles recuperem um pouco de poder dentro da estrutura interna da CBF e dentro desse processo eleitoral que depois da mudança realizada em 2017 eles não poderiam aptar nada as federações ainda tinham um peso de voto muito grande que anularia qualquer movimento em conjunto dos clubes de série A e série B então é um jogo político é um tabuleiro muito interessante de se observar durante os próximos dias Perfeito Zé Pereira isso te parece familiar mudando o recorte tudo isso que está contado pelo Stein pelo Felipe Lobo a gente tem toda a história tem as suas histórias dentro da história te parece familiar? Parece muito familiar inclusive porque dias antes no sábado saiu a notícia de modificações principalmente da Liga do Nordeste e aí a gente pode traçar até alguns paralelos interessantes porque nos últimos meses talvez no último mês especificamente uma proposta de Liga no Nacional tem ganhado mais força principalmente por conta de uma série de dificuldades que a gente tem de clubes tradicionais do Brasil que estão lidando por administrações perdulárias que fizeram com que eles ficassem caíssem em divisão e tivessem esses problemas a mesma coisa está acontecendo no nível no âmbito nordestino porque o que acontece a Copa do Nordeste ela tem uma permissão vamos usar essa palavra para ela existir até o ano que vem 2022 e aí a partir daí você teria de ter a renovação disso daí para ela continuar sendo configurada como uma competição da CBF a CBF permite tanto que o campeão da Copa do Nordeste ele tem aquela o brasão da CBF estampado na camisa por ser uma competição da Confederação Brasileira de Futebol e aí o que acontece a Copa do Nordeste ela também é sabido que ela confronta diretamente o produto das federações que é o estadual o mais conhecido opositor à Copa do Nordeste é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol o Evandro Carvalho e rola-se um burburinho né ele é claro que tipo inclusive a própria ação do esporte quando ele saiu da Copa do Nordeste ele se desfilhou da liga meio que numa tentativa de conseguir tentar enfraquecer a competição foi muito assim tipo é sabido que ele participou dos bastidores dessa decisão então o que é que a Copa do Nordeste a liga do Nordeste está fazendo agora eles de uma hora para outra numa canetada eles expandiram a quantidade de vagas por federação então antigamente a gente tinha os dois principais os dois melhores ranqueados com três vagas asseguradas é o terceiro colocado ele tinha duas vagas asseguradas mas assim os dois eram garantidos na competição e os outros estados você tem duas vagas que era uma digamos que o campeão ia direto e a outra para o ranking a Copa do Nordeste ela passou por uma série de modificações durante toda essa década que vai ser completada desde a sua volta foram feitas mudanças digamos na forma como os times se classificavam principalmente visando proteger os clubes mais tradicionais que tem maior torcida e que automaticamente traria maior rentabilidade na comercialização do produto Copa do Nordeste hoje como é que ficou essa mudança Pernambuco, Bahia e Ceará que são os times ou são as principais as federações melhores ranqueadas elas vão ter cinco vagas um que é o campeão mais quatro via ranking da CBF e os outros estados vão ter três mesma lógica o campeão mais os quatro mas os dois via ranking só que aí isso deu um limbo de tipo 21 times como é que você faria um campeonato com 21 times aí eles resolveram colocar três vagas que seriam vagas não presas às federações mas sim dos três melhores ranqueados do ranking da CBF então fechando os 24 e o porquê isso porque aí ao invés de a gente ter um mata-mata para completar as quatro vagas finais agora a gente teríamos três mata-matas que seriam os piores ranqueados primeiros em quatro contra quatro e aí depois entrariam os melhores ranqueados de cada uma dessas federações para fazer um segundo mata-mata tanto o terceiro quanto o segundo mata-mata em jogo único para aí ficar os oito melhores e aí disputar como a gente vê hoje que é um jogo de ir e de volta então tudo isso daí não é uma mera coincidência um dos principais fatores é por conta da dificuldade do Santa Cruz o Santa Cruz por ele estar na série C e aí são coisas que a gente ainda vai discutir futuramente que é o que a Copa Nordeste ela é muito rentável para os clubes da região porque financeiramente ela oferece cotas de televisão muito mais atrativas para em comparação com os os estaduais e em alguns casos na maioria dos estaduais nem dinheiro oferece então tem esse valor só que o Santa Cruz por ele não conseguir subir e ficar na série C a série C não paga direito de televisão então o endividamento do Santa Cruz está subindo vertiginosamente e está faltando dinheiro no clube e agora eles estão a caminho o Santa Cruz completou um turno sem sequer uma vitória na série C e amarga a lanterna da competição então foi-se colocado como um jeito de ajudar o América Natal como se fosse um jeito de ajudar o 13 tudo bem eles acabam sendo beneficiados de fato porém é muita coincidência no ano em que o Santa Cruz vai ficar de fora fazer essa mudança porque o 13 disputou a Copa do Nordeste nos últimos nove anos três vezes o América Natal não chegou a disputar cinco então não é necessariamente por conta desses clubes tem que estar muito relacionado ao que acontece hoje na desgraceira que está o futebol pernambucano então só que isso é só o começo da conversa ainda tem essa questão financeira que vai ser discutida futuramente e vai precisar ser bem explicada porque quem é que vai deixar de receber menos para colocar toda essa quantidade de agramiações dentro do campeonato é eu estou o Matias eu estou de saco cheio viu Matias um abraço para o Gabriel Lima para o Caio Dora Ricardo Macedo Moacir Dal Piaz Daniel Palma o Matias a gente se esforça para cacete e para ter um Premier para conseguir acompanhar e passa por cima de quer ver? deixa eu pegar um negócio aqui e passa por cima de Andrei Sanches é o Calil falando que futebol é para rico não é para pobre e a gente passa por Leila Pereira a gente passa por Landinho Carlos Miguel Aydar Carlos Miguel Aydar Eurico Miranda a gente passa por tudo a gente lê esse negócio aqui um abraço Rodrigo Capello que livraço a gente lê aqui olha e outra recomendação também a grande área está voando 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 trazendo o nosso Barnesk com um livraço aí mas é difícil né Mati é difícil porque a gente é um grande a gente é um cachorro de tamanho continental correndo atrás do próprio rabo é é complicado e eu acho que o futebol brasileiro só vai encontrar um norte com perdão do trocadilho que o Pereira deve ter gostado quando justamente tiver uma mudança da estrutura de poder né porque se a gente se mantiver com com os mesmos cartolas as federações do jeito que estão e assim eu não sou contra a resistência das federações nem dos campeonatos estaduais é um debate longo que a gente já teve várias oportunidades mas as coisas como estão e o futebol sendo refém desse tipo de dirigente é realmente é desesperador né e daí você por exemplo meu pai novamente me liga ontem no aniversário dele né ele torcedor do internacional perguntando pra mim onde que ia passar o jogo do Inter eu falei pra ele não, não passa em nenhum lugar porque o Atlético Paranaense na lei do mandante não passa pra nenhum lugar e daí ele não consegue também acessar a rádio do Rio Grande do Sul pra ouvir porque tem essa questão geracional também então é algo que era tão simples né como a questão da transmissão dos jogos e que a gente tava caminhando pra um amadurecimento assim mas também fazendo todas as críticas a Globo também pela forma como ela foi negociando os direitos paulatinamente com a ascensão dos pontos corridos né que foi uma mudança de paradigma do futebol brasileiro mas acabou criando um gap cada vez maior entre o clube dos cinco que tá ficando cada vez mais esse quarteto o trio de ferro aqui de São Paulo e o Flamengo porque o Vasco tá cada vez mais atrás das outras maiores torcidas do país e a tendência é piorar e é o tal do risco da espanolização que a gente também já debateu em outras oportunidades não só aqui na Tivela na bancada enfim então e é uma discussão que a gente retoma parece que a cada semestre né é é desesperador como você mesmo me passou a palavra minha assim e me imagino que daqui a seis meses a gente vai estar falando de outra questão de poder que vai manter as coisas do jeito como estão beneficiando né aí um grupo cada vez mais restrito dentre os clubes do futebol brasileiro só para pegar dois dois pontos que o Stein explicou bem que um deles que seria a impossibilidade né a gente está vendo as coisas acontecerem meio atropeladamente né então até peço que a gente vai publicar ainda um texto na Trivela sobre isso que o Stein está meticulosamente fazendo aqui mas já está no ar durante o programa já saiu então acessem você que está ouvindo no podcast certamente já pode olhar lá aliás para lembrar a gente como a gente tem muita a maior parte das pessoas nos ouve e não nos vê o Yamin mostrou o livro do Rodrigo Capello futebol como ele é por isso que foi esse que eu chamei de livraço e o Matias mostrou o livro Forasteiros do Rodrigo Barneski ambos da grande área você que está só no áudio são esses dois livros ou você me desculpa eu sou novo nessa coisa de podcast não é porque eu pensei nisso na hora que vocês estavam falando e eu lembrei fez o serviço completo só para você que está nos ouvindo não estranhar a gente ter falado livrar são esses dois livros a gente já escreveu sobre esses dois livros na Trivela está lá se você quiser procurar e são da editora grande área a editora grande área vende em edição e-book e edição livro físico então você pode procurar mas sobre a questão do Landin até o Stein escreveu no texto porque eu vi o texto antes de publicar mas que uma das contestações é que o Landin não exerceria o cargo porque o estatuto fala que um dirigente não pode exercer o cargo em clube e na federação ao mesmo tempo desde que não seja de forma permanente e de forma permanente é mais de 180 dias como esse caso específico a intervenção o Landin seria um interventor por 30 dias então existe uma discussão que não seria enquadrado então portanto ele não estaria exercendo um cargo na CBF de acordo com essa leitura sobre as punições da FIFA de fato eu vi aqui o Lei em Campo do ótimo Andrei Camp que escreve muito bem lá no wall e tem o próprio site dele o Lei em Campo que é muito bom Lei em Campo falei meio rápido e ele fala sobre algumas fontes do mundo jurídico esportivo falando de possíveis punições da FIFA eu assim apesar de ser um leigo na parte jurídica eu vou discordar de todos eu li lá o texto eu estava lendo aqui antes de entrar eu discordo de todos os especialistas me desculpem mas é porque na verdade o ponto é justamente o que lá em 2017 foi alegado e é o que está no processo é que na verdade o problema não é uma intervenção da justiça na CBF porque não é exatamente isso que está acontecendo na verdade é um descumprimento da CBF em relação a uma lei do país então assim a FIFA não vai punir uma entidade por intervenção da justiça se caso por exemplo o seu presidente for preso por digamos assédio sexual aleatoriamente eu falei aqui se esse cara for preso e a justiça do país obrigar que esse cara seja tirado do seu cargo a FIFA não vai intervir porque na verdade o fulano aí teria descumprido uma lei do país não é o caso da CBF porque isso ainda não aconteceu não está ainda no âmbito da justiça o caso do presidente da CBF mas digamos que um descumprimento de uma lei do país a lei do país é maior que a CBF não sei se a CBF sabe né às vezes eles esquecem mas então não é essa lei que a lei eu até vou dizer o número da lei se vocês quiserem procurar pra você a lei 13.155 ela é um dispositivo dentro da lei Pelé que é a maior lei é um apelido né a lei não tem nome lei é esse número mas que foi chamada de lei Pelé e que coloca esse artigo que até é o artigo 22A e aí determina que o parágrafo 20 que vai determinar a eleição nas federações né nas entidades de administração de desporto e esse parágrafo diz nas entidades nacionais de administração do desporto o colégio eleitoral será integrado no mínimo pelos representantes das agremiações participantes da primeira e segunda divisões do campeonato de âmbito nacional então foi essa lei que a CBF precisava se adequar já estava atrasada em 2017 fazia dois anos que essa lei estava em vigor nenhum clube reclamou que foi o que a gente falou na época os clubes são tudo ovelhinha tudo ouviram e acharam que estava tudo bem esses mesmos clubes sem vergonhas aprovaram um pedido do barco Paulo Del Nero na época afastado inicialmente de eleger o coronel Nunes esse que é o presidente de agora ele foi eleito pela primeira vez porque os clubes atenderam o pedido do Marco Polo para elegê-lo porque assim ele seria o mais velho e ele era uma pessoa alinhada ao Marco Polo isso foi feito antes dessa votação dessa assembleia que deu um golpe nos clubes então quer dizer os clubes fizeram o que o Marco Polo pediu o Marco Polo deu um golpe nos clubes e os clubes bateram palma então acho que é importante dizer a de CBF eu lendo o que aconteceu e lendo como foi feito a CBF descumpriu a lei e eu acho que essa é uma leitura que a gente fez essa leitura na época a gente escreveu sobre isso na época e não só não estou só puxando para a Trivela não não foi só a Trivela muita gente falou todos os grandes meios de comunicação falaram sobre isso os pequenos meios de comunicação entidades de torcidas reclamaram na época pediram quer dizer não foi teve muita gente reclamando menos os clubes então existe ali me parece que é claro vocês ouvindo aqui o que eu falei vocês podem ler em outros lugares me parece claro que é um drible na lei obviamente é uma forma de tentar não cumprir o que a lei mandou então o que mais me chama atenção em tudo isso é também o que o Stein falou o timing da coisa por que em 2021 por que que esperaram até chegar nesse momento é algo que me incomoda muito tinha que ter sido feito isso antes não foi por falta de aviso existia o processo né então e é o seguinte né Lobo não é só no futebol né a gente vê o o uso da da burocracia da complexidade jurídica pra pra construção de coincidências que mudam e alteram o processo legal de coisas e instituições isso não é só no futebol né tem presidente que saiu do cargo no país não porque houvesse na classe política gente realmente indignada com com o ato né era importante criar uma coincidência ali né as coisas acontecem mais pela data mais pela contingência e pela circunstância do calendário do que propriamente por por interesse né eu lembro faz muito tempo em aquela época lembra aquela época que o Brasil tinha o o mensalão lembra aquela época o Roberto Jefferson tal e foram entrevistar o caseiro né o caseiro foi parar na CPI o famoso caseiro né e aí em determinado momento um daqueles um daqueles tem hoje igual um daqueles terno e gravata ambulantes né aquelas gravatas ambulantes que fala bonito que grita então quer dizer que você está fazendo tudo isso contando tudo isso por amor ao Brasil e a resposta do Matuto um sujeito sem nenhum tipo de instrução maior falou e você acha pouco foi a única vez que eu ouvi uma frase patriótica alô Daniel Alves e concordei então quer dizer que fazer o que a gente considera o correto e contar as coisas do jeito que a gente considera o correto é é o que é algo que a gente tem que elogiar mas a gente não pode ser ingênuo de acreditar que o correto quando acontece numa hora que é muito oportuna pra que se cometa mais incorreções acontece eu acho que é o caso quer dizer nem acho que o que está acontecendo nesse momento pelo que eu entendi pelo que eu ouvi vocês não me parece nem que seja o caso mas ainda que fosse no momento justo agora pegar uma coisa de anos atrás que estava ali na gavetinha pronta pra ser usada a qualquer momento o famoso um palpite a qualquer hora do jogo de tabuleiro perfil não sei se você jogou ficou ali guardado pra usar um dia enfim é uma baixaria quero saber antes da gente falar um pouquinho de Olimpíada se Zé Matias Stein se a gente pode passar a régua nesse tema ou se a gente tem mais uma observação a fazer com o silêncio sepulcral de meus companheiros eu concluo que a gente já encerra esse assunto e esse assunto enfim a gente vai tropeçar nele nas próximas semanas porque é evidente é clamoroso é flagrante que você não faz uma peça jurídica que impossa um sujeito sob a justificativa de que ele lidera um clube de grande expressão como é o caso como está escrito pro Landim o Landim é o interventor da CBF porque preside um clube de grande expressão o que que é isso? porque a Federação Paulista e não a Federação porque a Federação Paulista parece que o Stipe matou a charada dizendo eu coloco os dois peões mais fortes dentro do tabuleiro as duas peças para ficar mais claro mais fortes dentro de um tabuleiro e duas peças que são claramente contrárias à atual gestão da CBF eu acho que esse não é um detalhe Landim é bastante crítico da CBF e o Reinaldo Carneiro Bastos é digamos adversário político do caboclo então não me parece uma escolha aleatória também tudo isso com lei do mandante rolando com uma com uma enfim desmobilização de qualquer ideia de futebol coletivo acontecendo entre as cabeças dos grandes clubes bom mas é uma chance da liga né é uma chance mas o Landim assim eu não acho que é o caso tá mas o Landim é um dos líderes da liga do projeto liga de clubes não sei qual é a vontade dele de fazer de fato isso acontecer mas eu sei que a gente sabe que ele é um dos líderes se tiver a vontade mesmo dele e dos outros dirigentes de fazer isso acontecer a chance é de ouro assim é praticamente um tapete vermelho é mas eu não acredito nisso eu acho que vindo do Landim a ideia de liga dele é uma liga com coadjuvantes ao redor do Flamengo e os presidentes dos clubes de tamanho similar ao dele pensam mais ou menos parecido tentando é que não tem a mesma influência a mesma força até em Brasília o que o Landim conseguiu construir nos últimos meses é algo realmente muito forte ele conseguiu até vender ingresso para o jogo de Libertadores mas não consigo acreditar numa liga do jeito que está posto hoje daqui para frente pensar em uma construção de liga que nasça desse movimento que a gente está vendo hoje é palco e nasce torto diga lá Zé é só complementando exatamente essa questão da liga porque semana passada também rolou notícias em relação reunião dos presidentes e aí você teve por exemplo perfis completamente diferentes como o de Petralha e o de Belentano discutindo de uma forma não muito amistosa então por mais que isso possa ser aproveitando o gancho das Olimpíadas a levantada perfeita aparentemente a articulação interna entre os presidentes e os mandatários está longe de ser unísono É isso Henrique Cardoso um abraço para você ele pergunta Wenger ou Bielsa Ah eu gosto muito dos dois gosto muito dos dois eu prefiro o Bielsa porque sou sul-americano mas eu acho o Arsene Wenger um cara tinha que ter biografia dele em português e já não tem é um cara que nossa muito respeitável os dois muito muito grandes Aliás uma das biografias dele tem um título sensacional que é Arsene FC fazendo trocadilho com o Arsenal Paulo Pereira valeu Iago Manzano finalmente acompanhando online até que a pouco estamos indo embora Iago chegou tarde o pessoal joga reperfil Vitor Penteado lembrou do perfil aqui o problema do perfil é quando você decorava o jogo e daí dava tipo dica 4 volte 3 espaço daí fala Machado de Assis aí é certo quando ele filho da puta entendi um abraço pro Chuninho que deve ser Juninho mas deve ser amigo do Sorinha aí ele fica Chuninho um abraço pra você e um abraço pra Geisa e pro Álvaro a Geisa escreve que adora a Trivela e teve a maravilhosa assim o Álvaro né teve a maravilhosa ideia de apresentar o podcast pra ela e ela adora que prazerzaço ter você com a gente Geisa um abraço pra você melhor namorado Álvaro mandem pra suas companheiras namorados esposas mandem pra suas amigas a gente quer mais as mulheres saem gritando pelas ruas saem gritando pelas ruas por que não gritando a gente deu podcast da Trivela por que não tá bom gente são 7h23 da manhã nesse momento em Tóquio bom dia Tóquio o sol está nascendo já nasceu os atletas estão acordando os atletas estão acordando alguns atletas com certeza não sozinhos na cama de papelão eu torço pra que tenha sido mais uma noite de dramas e comédias na Vila Olímpica como eu queria participar só pra assistir também eu sou focado no esporte você tá ligado que quando eu vou disputar o campeonato eu vou vou focado a Vila Olímpica deve ser maravilhosa e a gente tem a terceira rodada do futebol feminino acontecendo nessa terça e do masculino acontecendo nessa quarta alguma observação Zé que tal pra você a seleção brasileira eu tenho a impressão que essa seleção brasileira em dois jogos a masculina já jogou mais do que todo toda a campanha do time do Mikari você me acompanha? acompanho plenamente é que eu acho que o fato de ter vencido ter ganhado a medalha de ouro camufla um pouco aquelas duas primeiras rodadas que foram pavorosas e também tipo aquele jogo com o Iraque pelo amor de Deus exato e o último jogo em si que garantei a classificação contra a Dinamarca não foi uma exibição do time tipo o Luandes equilibrou o jogo jogou demais demais mesmo e aí meio que pavimentou o caminho mas como ideia de time inclusive é indiscutível você ver você tem uma ideia de jogo e o primeiro tempo especificamente contra a Alemanha que foi uma exibição de gala ela também ela tipo ratifica o que tu estás afirmando e a mim mas ela também não pode também ser aquele retrato específico em relação para o resto da campanha porque o jogo contra a costa do Marfim e foi pontuado inclusive aqui no podcast da quinta-feira que era essa seleção ela tem um pouco mais de dificuldade quando ela tem de propor o jogo e ela teve indiferentemente da expulsão que atrapalhou não vamos negar mas ela teve e é mais uma questão que a gente vai ter de observar na próxima rodada é eu observei isso e acho que tem que ser lembrado isso a gente tem um jeito idealizado de olhar para o futebol que às vezes encontra eco no mundo real por um breve momento quando a Alemanha faz 3x2 no Brasil e tudo indica que é a hora do Brasil fechar a casinha o Brasil cria 4 chances até fazer o 4x2 na quinta chance do Brasil não fechou casinha o Brasil continuou agredindo o Brasil acreditou que continuar agredindo a Alemanha era a melhor forma de segurar o resultado eu acho eu discuto se essa é a melhor forma de você defender um jogo que virou dramático mas para quem é idealista do futebol foi bonito de ver e depois jogo contra a Costa do Marfim perde o primeiro volante expulso com 15 minutos e não põe outro volante vamos jogar assim mesmo acho que isso é pelo menos um gesto é pelo menos uma forma de você se comunicar com o seu torcedor eu não vou tirar um centroavante para pôr um primeiro volante perdi o volante não tem problema vamos assim mesmo então está de parabéns a seleção brasileira masculina por essas duas primeiras rodadas acho que está um time alto astral viva Paulinho viva Paulinho que gol alto astral que gol bacana e jogando bem e Lobo falando em alto nível altíssimo nível Brasil e Holanda 3x3 um jogo que vai ficar para a história da seleção brasileira feminina acho que a gente terça-feira agora de manhã se você está ouvindo esse programa já sabe provavelmente que o Brasil venceu a Zâmbia o Brasil vai vencer a Zâmbia só falta a gente saber por quanto para saber como faz o cruzamento nas quartas de final mas que tal para você essa seleção às vezes no 4-2-4 Duda bem aberta Debinha muito solta um time a gente já está percebendo que a Formiga realmente não joga 90 minutos não está em condições de jogar 90 minutos e é absolutamente normal aos 43 anos que destaque você faz a mais para esse time? Eu gostei muito do jogo eu acho que o Brasil passou por um teste que eu acho que vale pensando no resto do campeonato é um teste psicológico até isso vale para qualquer campeonato você se viu com o primeiro minuto o primeiro lance na verdade de jogo você tomou o gol gol de uma seleção que é vice-campeã mundial é hoje certamente uma das 4 ou 5 melhores seleções do futebol feminino então é um time de altíssimo nível tomou o gol não se abalou acho que conseguiu jogar o gol de empate do Brasil não veio de umas jogadas que a gente via antes também de sufoco foi uma jogada trabalhada um toque de bola a Debinha jogando muito bem conseguiu participar bem criou a jogada e ela acabou finalizando eu acho que esse é o mais importante duas vezes o Brasil esteve atrás controlando no começo do segundo tempo quando tomou também acho que esse foi o aspecto importante e eu acho que tem um outro aspecto que é fundamental num torneio de tiro curtíssimo como Olimpíada que é banco Andressa Alves que era uma jogadora que ficaria fora se a regra dos 18 convocados fosse mantida entrou muito bem nos dois jogos eu acho que no primeiro até melhor do que no segundo mas acho que mais do que entrar bem ela dá uma opção diferente ao time e acho que esse é um aspecto importante quando você precisa mudar você não troca o jogador só por trocar o jogador cansado às vezes é isso mas às vezes é porque você precisa de uma ideia nova de jogo um posicionamento novo uma característica nova e eu acho que isso foi bem importante na entrada da Andressa Alves principalmente é a quem mais me agrada entre as que entraram e o mais maluco e a minha é que a gente vai ver amanhã quem está ouvindo na terça-feira já sabe qual é o cruzamento mas o que mais me intriga é que ficar em primeiro no grupo é um caminho perigoso porque o primeiro colocado é que nem é que nem gajo 2 a 0 é o primeiro colocado do grupo do Brasil que é o grupo F vai pegar o segundo colocado do grupo G que é o grupo de Suécia e Estados Unidos um desses dois a Suécia já está classificada Estados Unidos muito provavelmente vai se classificar a não ser que perca da Austrália mas acho que não vai acontecer embora a Austrália seja até um bom time mas Estados Unidos pode ser o segundo colocado então daria Brasil e Estados Unidos logo nas quartas de final o segundo colocado vai pegar o segundo colocado do grupo E que tem hoje o Reino Unido a Grã-Bretanha Canadá Japão e Chile sendo que provavelmente deve ser o Canadá o Japão tem até alguma chance mas é muito difícil provavelmente deve ser o Canadá a seleção que fica em segundo lugar também é uma parada difícil o Canadá tem a Sinclair que é talvez uma das melhores da história é veterana mas é uma artilheira notória então assim o caminho do Brasil seja é escolher entre dois caminhos não sei se pode escolher na verdade porque eu acho que é quase impossível o Brasil não vencer a Zâmbia e aí acho que é mais provável que a Holanda possa eventualmente se complicar do que o Brasil e aí ficaria uma questão de saldo de gols a Holanda pode passar em primeiro por ter um saldo maior já que fez 10 a 3 na Zâmbia eu acho que o Brasil não fará 10 gols na Zâmbia até por questão de energia você precisa poupar energia então tem isso esse é um aspecto interessante mas eu acho que o time mostra até aqui mais do que a gente viu na Copa e na Olimpíada passada eu acho que a Pia tem seus problemas mas o time é um time e eu acho que esse é um início muito bom ter mostrado o futebol que mostrou contra a Holanda eu acho que é um cartão de visitas que a gente não fica feliz de pegar os Estados Unidos nas quartas se acontecer mas eu tenho certeza que os Estados Unidos também não estão muito felizes porque os Estados Unidos também não estão jogando essa bola toda nessa Olimpíada especificamente então é um jogo difícil só para fazer alguns destaques nas outras seleções além do Brasil no feminino acho que vale a gente falar da Suécia são 6 pontos conquistados contra Estados Unidos numa vitória categórica por 3x0 e 4x2 sobre a Austrália uma seleção que com a própria pia já tinha sido prata em 2016 em 2019 fez uma boa campanha na Copa do Mundo perdendo a semifinal para a Holanda e começa muito bem essas Olimpíadas tem algumas jogadoras interessantes gosto muito da Blacks Tênios então tem um time que pode fazer novamente se colocar aí na briga por uma final pelo menos pelo que tem jogado a maneira contundente como iniciou a competição acho que vale o destaque no masculino acho que vale destacar o Japão que é o time de melhor campanha até aqui que tem muitos jogadores interessantes tem aproveitado e fez um bom ciclo de preparação e começou bem a competição ganhou do México na última partida tem o Cubo que é para mim um talento enorme embora não tenha vindo de uma boa temporada na Espanha e que pode eliminar a França um empate do Japão combinado com uma vitória do México pode eliminar a França França que não tem o time que se esperava além de ter muitos jogadores barrados pelos clubes alguns até acabaram sendo convocados mas é um time que ainda tem jogadores interessantes pensando em Gignac em Tovan e nessa rodada final acho que tem dois jogos para a gente ver além desse Japão e França que prometem ser muito interessante pela briga direta que é a Espanha e a Argentina que um dos dois pode ficar pelo caminho até considerando que a Austrália vai ter certo favoritismo contra o Egito então é capaz de Espanha e a Argentina um dos dois ficarem pelo caminho Espanha ainda demorou um pouquinho para engrenar e tem um time de qualidade né se a gente considerar até mesmo os caras que estavam na Ero o Pedro o Iarzaba ou enfim e a Argentina que perdeu na estreia contra a Austrália se recuperou contra o Egito mas acho que não é a Argentina mais forte que a gente já viu nas Olimpíadas e no grupo do Brasil vê se a Alemanha e Costa do Marfim né Costa do Marfim pra mim é a seleção africana mais interessante dessas Olimpíadas pelos nomes pelo próprio jogo que fez contra o Brasil então acho que é uma seleção que a gente pode ficar de olho tem essa chance de despachar a Alemanha é uma Alemanha que acabou ganhando no sufoco ali contra a Arábia Saudita conseguiu ter uma reação contra o Brasil mas não é um time que encha tantos olhos né a Alemanha considerando até mesmo os nomes as possibilidades dentro da geração a Alemanha tradicionalmente não envia o time principal para as Olimpíadas considerando as possibilidades e a Costa do Marfim tem essa chance de eliminar a Alemanha empatando o empate a da Costa do Marfim nesse jogo né e desde que o Brasil faça a sua parte também o que provavelmente vai acontecer contra a Arábia Saudita e tem a situação interessante do grupo B que tem três times quatro times com três pontos né a gente pode ter aquela situação clássica do grupo da Copa de 94 com quatro times com quatro pontos correndo esse risco uma situação um pouquinho mais confortável da Coreia do Sul que lidera com um bom saldo de gols porque conseguiu fazer conseguiu golear a Romênia por quatro a zero então vai ser uma disputa bem acirrada num grupo que é aquele que chama menos atenção por ter menos jogadores de renome menos seleções de peso mas que pode ter uma disputa interessante nessa rodada final Perfeito Só para destacar que o confronto do Brasil se o Brasil confirmar a primeira colocação deve confirmar é contra o segundo colocado do grupo da Espanha e da Argentina e que a segunda posição pode ser da Austrália a gente não sabe pode ser a Argentina pode ser a Espanha pode ser a Austrália Eu estou achando que vai dar Brasil e Espanha Eu acho que seria ótimo para o torneio dar um Brasil e Espanha logo porque são duas seleções pesadas seria curioso de ver a Espanha Eu estou falando que gostei da Austrália do que eu vi eu gostei da Austrália É, eu também gostei acho que vai ser vai ser vai ser um quarta-feira de manhã vão ser bons jogos a definição vai ser difícil Este foi o podcast da Trivela senhoras e senhores O Matias Pinto eu dou um nome e você fala bala, bombom ou chocolate? Fadinha Bala É, Takabataki O Tabakabaki foi mal Do Taquendô? Do Judô Do Judô Do Judô Foi mal O irmão do Tadeu Schmidt Não, é sobrinho? Não, eu estou falando do Oscar Ah tá Achei que você estava falando de Olimpíada Não, o Oscar bala Uma bala Quase perdeu o record É Quase O Don Cic Ele falou que estava torcendo para o Don Cic quebrar só que assim poucas pessoas são mais na sentido que o Oscar duvido muito O Oscar que ensinou o brasileiro a torcer pela queda dos rivais Uma nota para a gente fechar uma nota Matias para a máscara da esgrimista brasileira a Holhauser Nossa Como diria o nosso Fagner Torres a crise antes de tudo estética Que negócio pavoroso E a mãe dela é estilista parece Nossa Não tem na regra não dá para ganhar do adversário as grimas de susto ninguém perde de susto dá um pedal Ainda bem que o Cobb vetou porque ficou um pouco menos feia era feia parece Avatar do Orkut lembra A bandeira do Brasil chorando Só mais uma agora Matias Te chamam para um rolê Duas pessoas te chamam para um rolê Uma pessoa um que te chamou para o rolê foi o Kelvin Kelvin medalha de prato e outra pessoa que te chamou para o rolê foi a Letícia Buffoni E aí com quem que você cola Eu estou junto com o Kelvin É nóis né o Kelvin meu assim enfim gente eu sei lá eu acho tecnologia é demanda rede social é demanda agora as pessoas perguntarem para uma pessoa meu você não deu parabéns para o Kelvin já está errado né aí a pessoa vem e fala olha gente eu não pus porque e começa a contar coisa que não se justifica seja bem então a gente está falando de uma menina e ficou pior para ela ainda né porque depois foram puxar a capivara e viu que quem está errado na história é ela né gente assim ou a gente vai tratar a coisa como profissional entrou na Olimpíada coisa profissional tá aí a menina de 13 anos se comportando como uma profissional e a gente tem que discutir isso não dá menina ô Letícia peraí isso não é da conta de ninguém se você cola no rolê com o Kelvin com o Juquinha com o Zezinho aliás o Kelvin foi muito bem né quando perguntado sobre isso ele fez ele foi profissional como deve ser né ele falou acho que ela errou em umas colocações mas vou estar assistindo por ela espero que as três brasileiras ganhem medalha amanhã ele deu a entrevista ao vivo no Sport TV se eu não me engano e foi bem exaço assim porque é isso é isso a gente a gente é um dos poucos né que pode ter a sorte de trabalhar com gente que a gente gosta que a gente aprecia pessoalmente mas nem todo mundo tem essa sorte tem gente que trabalha com quem não gosta e faz parte você não é obrigado a ser amigo agora só não precisa ficar indo no store e ficar falando né ai ele não cola com nós exato porque depois amanhã amanhã ou depois vai cobrar que a gente trate as coisas com um profissionalismo que às vezes parece faltar nesse tipo de trato sei lá eu ainda preciso entender melhor qual que é esse rolê desses atletas mais jovens com as redes sociais eu torço para o Palmeiras né Lobo e no submundo dos torcedores do meu clube aquela conversa que você tem a rede social não sei o que tem torcedor que baba de ódio porque os meninos de 17 anos 18 anos do clube usam o TikTok né e assim faz sentido para mim não não faz o menor sentido você ficar bravo porque um jogador usa uma rede social uma rede social inclusive lícita se fosse uma deep web é outra coisa mas eu estou usando o negócio ali isso é uma coisa eu vou defender sempre o uso mas esse exemplo da Letícia me incomodou sabe porque não é da nossa conta sabe quando for conveniente para ela que a gente não se meta nas coisas pessoais dela ela vai jogar na nossa cara que a gente não deve se meter então enfim isso é assunto a gente já está com uma hora e 10 não vai dar para conversar muito sobre isso Felipe Lobo um beijo para você você é melhor no skate ou no surf Deus do céu eu sou melhor em não participar dessas coisas nunca surfei e andei de skate pouquíssimas vezes porque eu sou horrível eu sou muito ruim então 0x0 0x0 não acho que talvez o surf pelo menos eu não me afogo porque no skate você pode se quebrar tudo eu não iria numa onda gigante porque senão eu ia ser quebrado ao meio mas enfim muito legal o surf e o skate nas olimpíadas eu sei que muita gente que comeia assim mas eu achei fera demais demais mesmo até por isso que a gente falou Yamindo eu achei muito legal a própria Fadinha ou outros skates no caso do Kelvin que foi abraçado pelo peruano a Fadinha foi abraçar a menina que ganhou dela ganhou o ouro eu acho que esse espírito eu sou uma pessoa competitiva e eu fiquei pô, isso é legal no fim é uma competição você não quer que a pessoa você não pode ter ódio da pessoa é uma disputa acabou acabou e parabéns para quem ganhou abraço e até aqui Zé Pereira quanto você estima que é o seu tempo em quanto tempo você faria a prova do teatro olímpico boa noite olha vou te falar que ontem eu corri eu fui correr aqui pela minha casa eu faço treino eu subo as ladeiras eu corri 12 quilômetros em 59 minutos então para a corrida só a corrida talvez eu acho que eu fosse precisar de umas 3 horas e meia 4 horas talvez eu fosse fazer tipo o tempo de um Ironman da vida mas para fazer uma prova normal com a ajuda de SAMU balão de oxigênio você ia atrasar a cerimônia de encerramento dos jogos provavelmente fica todo mundo esperando tem que esperar a prova ali o beleza o beleza está no mar ainda valeu Zé um beijo para você Matias Pinto qual foi o último golpe de taekwondo que você deu na orelha de alguém boa noite eu sou fraco no taekwondo também eu vejo as lutas eu fico pensando rapaz como eles conseguem alcançar tão alto teve um brasileiro que tomou um golpe na nuca impressionante se eu for fazer aquilo eu me arrebento todo também já virilha né nossa eu sinto rompendo só de olhar valeu nego é nóis Leandro Stein um beijo para você até a semana que vem pô estava esperando alguma pergunta a gente a gente eu gosto de surpreender te surpreendi não te surpreendendo veja você até mais só mandar um abraço também já que a gente falou de livros hoje para o Raul da editora Dolores mandou vários livros aqui mandou inclusive a edição da revista Contra Ataque FC2 que tem um texto meu tem texto de muita gente boa Lucastro Lúcio Branco Marcelo Carvalho Roberto Jardim então fica o convite para vocês conhecerem ele mandou também a primeira edição da Contra Ataque que talvez esteja a minha esteja com o Lobo ou com o Bonfante porque ele tinha mandado para sempre antigamente ele mandou uma nova mandou também do livro do Ney Conceição que é se não me engano o roteiro do documentário então fico convite para que vocês conheçam também o trabalho da editora Dolores procurem aí que tem muita coisa legal está comigo viu só para avisar a gente sorteia entre os apoiadores da trivia editora Dolores é em homenagem à esposa de algum jogador não é gente não é em homenagem à cachorinha a cadela dele ah é tá bom tá bom qual era o nome da esposa do Didi que era que era artista também era com D também esqueci agora mas era com D é manda um e-mail para brunobonsanti arroba trivelo.com.br com o nome Guilmar Guilmar exatamente Guilmar Guilmar que é um nome que casa muito bem com o Leandro Stein fiquei sabendo porque cada vez que o Leandro Stein pega o carro para dirigir é um terror em São José dos Campos então o Leandro Stein é de alguma forma Guilmar o importante olha essa foi péssima então é hora da gente se despedir com vergonha na cara né o importante é que a nossa emoção sobreviva apoia.se barra trivelo apoia.se barra central 3 ouça o Baião de 2 toda terça-feira futebol e cultura do Nordeste em formato de podcast com Gil Luiz Mendes Zé Pereira e grandíssimo elenco tchau 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 tchau